O que vocês querem ver? Sanker! Esse é roda cultural, porra, batalha do tanque, o que vocês querem ver? Sanker! Aí eu vou chegar no sapatinho com o irmão, desculpa demora aí rapaziada tranquilão Olhei pra cara dele, já pensei no que falar, com esse cabelo estranho que deu na fronde o sofá Eu fico olhando assim pensando qual foi o JP, cê vai tentar, cê vai perder, melhor você até desistir Como é que você acha que cê é bom fazendo o freestyle, sendo que descobre que nunca é MC? É um góbulo meio sério, eu fico até olhando, pensando assim, ao mesmo tempo raciocinando Pra ver como é que eu chego que eu sou verdadeiro, será que o pé tá perdido aí no meio do cabelo? Eu fico olhando assim, o que cresce não tem, fico até pensando mano, agora vai além Porque cê fugiu da lavoura e pra dar um corte no seu cabelo legal só não é darte mão de tesoura Aí talvez ele consiga dar um jeito, seu cabelo é feio, suave, batalha, é o preconceito Porque você sabe mano, de verdade, eu curto pra caraca bom brilho, porque é mil e uma utilidade Porque é o nosso, porque é sempre que eu tenho que limpação e improvisação Você é fraco, pra mim você é o Zé Malé, seu cabelo é mil e uma utilidade, pena que você não é Que eu não tenho que ser seguros, eu tenho que RTP De boa, 4 meses com o EP ia apagado, RTP, baixada, baixada Você falou que eu sou fã de travesseiro Espero que tu lembre Hoje tu vai dormir de tarde E é pra sempre Você vai dormir Sete palmas da terra Bate de frente meu mano Que é fraco sem terra Coré meu irmão Pagão de cabuloso Que não sabe que tu é invejoso Orócio tá lá no topo Se liga que eu não colo E você é invejoso Tá dentro do subsolo Você bate aqui de frente Agora que eu provo Você é incompetente Falta o meu cabelo Vem falar que é isso de tu Vai tomar no cunho Vai tomar no cunho Vai tomar no cunho Você falou que eu falo o salão Hoje o outro vem do lado Você jogou que o alto é escuro Mas tem um fraco Aqui na sua batalha Tu morre no buraco Hoje que você vai morrer Salto errado Porque durante o meu peço Tu vai ser mortificado 2,45 segundos Você vai ser mexido no tapé 7 Ele falou que eu não tenho pé Eu moro no free Se você perder o pé Correcha que deu o saci Aí meu irmão Correcha que eu sou verdadeiro É a fusão do saci O neguinho do pai só nele Aí meu irmão Correcha que é a situação Você bateu que eu sou verdadeiro Mas tem um fraco na sessão Pode aqui sorrir Você é cruel Tem um dente aí no céu Aí meu irmão Chegou na situação Tu é que eu sou verdadeiro Eu prometo que tu é um fusão Tá fumando Você é ramelão Não sei o que é mais fundido Tu arrima o teu pulmão Corre melão O seu pulmão é da constância Você bateu Essa é a última chance Última chance Que tu tinha de ganhar Se olha, se olha, se olha mais Você vai argumentar Você vai falar Blá, blá, blá Só que aqui na rei da mano Você não vai ganhar Porque você é uma fraca Então confirma Porque você é invejoso e ridículo Isso o gol geral já firma Vem geral que tá geral por ti Vem geral, vem Vem geral, vem Ainda bem que você vai dormir No seu próprio travesseiro Eu vou te matar tipo Fred Só no seu pesadelo É o barco do mestrado Cês pegam a visão Como é que eu já falo Vistaria agora E meu mano que tá um fusão Fazendo como que no fim Eu te rebaixo Se eu perdo pelo vírus Sacie Eu pergunto o seu cabelo e acho Eu perdo por mim E você é muito feio É o meu mano Eu tô até esperando Vim te acompanhar Porque eu sei que você me signa Não vai conseguir bater Você pode pensar Até que no que vai falar Mas se tu não me chama de invejoso Tu não vai vencer Tipo esse calor espruto Você só vai crescer na vida Quando para de gozar Com o pau dos outros Cê tá errado Como é que é aqui meu mano Como é que você fica pensando Que tu é bom e mano Você não é E você nunca foi bom Mas preto do que meu pulmão E parece o melão cabelão Faz uma corretinha Amor não é o topo Para o segredo Vem que vem MC JP contra o MC Jony Vamos para o MC Jony Vamos para o MC Jony JP Jony Vamos para o MC Jony Vamos para o MC Jony Jim